Um dos principais lançamentos de 2023 é o Stalker 2, muita gente aguardando ansiosamente aí, ele já foi adiado várias vezes e agora tem um vazamento pesado chegando aí, vamos falar sobre isso. Ok, beleza, guerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth e hoje é dia de falar aqui mais uma vez sobre Stalker 2, novo jogo da franquia que vem passando aí por muitos problemas, né, e agora principalmente por causa da guerra da Ucrânia, as coisas estão ficando ainda mais tensas para esse projeto e aí para piorar ainda mais a situação, no último dia 12 de março os desenvolvedores usaram o Twitter para poder dizer que foram hackeados, vejam só, né, e que possivelmente vários conteúdos sobre o jogo devem ser vazados aí. Eu vou trazer todas as informações para vocês aqui como sempre, mas antes você que é um guerreiro novato por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aí no canal para não perder absolutamente nada, né, dos próximos conteúdos, aqui você encontra bastante informação, dicas, gameplays, táticas, opinião, enfim, tudo relacionado aos jogos de tiro com temática militar, então se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Então, senhores, definitivamente a vida não tem sido lá muito fácil para os guerreiros aí da GSC Game World, que é o estúdio que está desenvolvendo o Stalker 2. Só para contextualizar rapidinho aqui para vocês, o Stalker 2, ele foi anunciado em 2020, ok, com data de lançamento para 2021, no caso. Aí chegou 2021, ele foi adiado para 2022, duas vezes aliás, e por último, ele foi adiado agora para 2023. 2023. É tenso, né, apesar de ser um jogo muito aguardado, né, a série Stalker tem muitos fãs por aí, mundo afora, então apesar de ser um jogo muito aguardado, é um jogo também que está enfrentando muitos problemas para chegar. Primeiro teve a questão dos NFTs, que deveriam ser adicionados ao jogo, eles chegaram a anunciar isso, e aí depois eles abandonaram a ideia porque a comunidade caiu em cima com tudo, com razão, está todo mundo puto com esse negócio de NFT. Aí, em 2022, o jogo teve o desenvolvimento suspenso, por causa da guerra na Ucrânia, no caso. Depois eles anunciaram que o jogo ia continuar sendo desenvolvido, só que num outro país, no caso, e aí seria na República Tcheca. Aí veio mais um adiamento, começaram a devolver a grana do pessoal que tinha comprado o jogo na pré-venda e tal, ou seja, o negócio está bem complicado aí para esse projeto. E agora, para completar aí essa maré de azar gigantesca, os desenvolvedores acabaram de divulgar aí que foram alvo de um ataque hacker, e que possivelmente nos próximos dias a gente deve ter aí um vazamento com muita coisa e tal. É tenso, né? Para quem não conhece, Stalker é uma franquia de jogos de tiro em primeira pessoa, ambientado ali no mundo pós-apocalíptico. A série é conhecida por ser o ambiente hostil, muito perigoso, né? Apresenta várias anomalias perigosas ali, mutantes, mortais, né? E outras ameaças que os jogadores têm que enfrentar ali enquanto exploram o mapa. É uma franquia com tradição, uma franquia com muitos fãs e que agora está passando por todos esses problemas aí. Vamos dar uma olhada aqui na nota que eles postaram no Twitter. O Twitter foi essa aqui. Ela está em inglês, evidentemente, mas aqui basicamente eles comentam que a conta de um aplicativo de trabalho, né? Dos funcionários deles foi hackeada, né? Que os hackers são russos e que estão tentando chantagear eles aí para poder não vazar os dados. A gente sabe como é que esse tipo de coisa termina, então realmente aguardem aí por vazamentos nos próximos dias. Muito provavelmente os caras, eles não vão ceder a chantagem e mesmo que cedessem, né? Nada poderia garantir que esses dados não fossem vazados. Então, né? No fim das contas, nem vale a pena mesmo. Até os próprios desenvolvedores, eles já estão meio que preparados para isso, né? Aqui na nota mesmo, eles já pedem para que os fãs não vejam, né? E nem compartilhem esses vazamentos e tal. Mas a gente sabe que independente de qualquer coisa, o pessoal quer ver novidade, né? Independente se é oficial ou se é um vazamento. Então sim, o pessoal vai ver, os produtores de conteúdo vão falar a respeito, não tem jeito. Recentemente eu vi em algum lugar que a comunidade gamer russa, né? Estava revoltada aí porque o idioma russo foi removido do jogo, no caso do Stalker 2. E aí de repente, né? Isso pode ter sido algo que motivou esse ataque dos hackers. Não sei, é só uma suposição. Foi uma coisa que eu lembrei agora aqui, achei interessante comentar. Sinceramente, eu nem sei mais o que é que eu penso desse jogo. Inicialmente, quando foi anunciado, foi incrível, né? Negócio super interessante, era uma sequência que o pessoal estava esperando. Mas agora, depois de tanto tempo, tantos problemas, tantos adiamentos, né? Eu diria, inclusive, que existe uma possibilidade real de um novo adiamento, por tempo indeterminado, inclusive. Ou até mesmo, sei lá, o cancelamento do jogo. A gente sabe que quando um projeto se estende muito, acaba ficando muito custoso também. E aí o risco de prejuízo é real, né? Enfim, não sei. A impressão que dá é que esse é mais um daqueles projetos com um planejamento muito mal feito, sabe? E aí ainda teve o azar de vir a guerra, que agravou ainda mais a situação. Lembrando que não necessariamente a guerra tem culpa por tudo nesse jogo. Vamos lembrar que ele já vinha sendo adiado muito antes da guerra chegar. Então, né? Não adianta ficar colocando a culpa de tudo só na guerra. Não é assim também. Lógico que a guerra agravou o negócio. Mas nem tudo é culpa da guerra aí, né? O jogo já vinha tropeçando muito antes da guerra chegar. Mas, de qualquer forma, eu espero realmente que os guerreiros aí da GSC Game World consigam contornar essa situação toda. Consigam entregar o jogo, de preferência ainda esse ano, né? Quem sabe? E, principalmente, que consigam entregar um jogo sem problemas. Porque, normalmente, esses jogos com problemas no desenvolvimento, a gente sabe que, geralmente, eles chegam bem cagados no lançamento, sabe? Então, vamos torcer para que seja diferente com o Stalker 2. Mas, vamos gerenciar as expectativas aqui, porque o negócio realmente não está muito bom para o lado deles, não, hein? Não esquece de deixar o like aí. E, se você gosta do conteúdo que eu trago por aqui, considere se tornar um membro do canal, ok? Por apenas R$ 7,99, você pode ajudar financeiramente com o trabalho que eu faço por aqui. E ainda vai ter acesso a vários benefícios por aqui no canal, como ter um destaque a mais aí nos comentários, nos vídeos, nas lives. Vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo de membros, para que a gente possa conversar ali em tempo real, né? Enfim, várias outras coisas. Clica aí no botão seja membro e faça parte da nossa tropa, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho